Gênesis capítulo 12 versículo 18 A solidão de mim se afasta porque em ti eu me escondo Sem falar que és o motivo da alegria que transbordo Transporto a certeza de que és o melhor conforto Não sei o que fazer, nem o certo a dizer É difícil descrever o que tem estado a acontecer Quando me senti sozinho, sem forças pra viver Eu clamei por amor e Deus me apresentou você Estou contando os minutos na ânsia de te ver Me perco na distância sempre que penso em você Faço tudo pra mostrar que meu coração te quer Será que pensas em mim do jeito que penso em você? Me desculpa se sou chato, mas não sei ser outro gay Sei que às vezes não percebes o quanto eu fiz Eu também, mas quando chegas fico paz Mas não consigo, meu bem E me envolvo no teu esmimo quando dizes Que me quero esperar Sei que Deus perpetua tua existência na minha vida E eu só tenho de cuidar pra que nada se perca Como Isaac fez de tudo pra esperar Rebeca Sem pressão, quero ter você de forma certa E nesse dia especial só quero ter a certeza De que estás mesmo feliz, minha doce princesa Na fartura e na pobreza, tristeza ou doença O meu voto é estarmos juntos como Adão e Eva Só preciso que me abrazes com o som da tua voz Só preciso que esse amor consiga fazer de nós Pois um casal fenomenal e que de forma natural Contra a história desse amor sem tristeza no meu final E aí, eu posso te dar o mundo Mas é pouco pra ti Acho que tens tudo Se ficares ao pé de mim Eu te amo, eu te amo Mulher Eu te amo, eu te amo Mulher Eu posso te dar o mundo Mas é pouco pra ti Acho que tens tudo Se ficares ao pé de mim Eu te amo, eu te amo Mulher Eu te amo, eu te amo Mulher Eu posso te dar o mundo Mas é pouco pra ti Acho que tens tudo Acho que tens tudo Se ficares ao pé de mim Eu te amo, eu te amo Mulher Eu te amo, eu te amo Mulher Mulher Eu te amo, eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL